Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio, começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura assina a ordem de serviço para a reforma e ampliação da Etio Berabinha. Centro de Internação Pediátrico completa dois anos de serviços prestados à população. E ainda, a Vistoria Obrigatória de Vans Escolares segue acontecendo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Adelme Leão autorizou nesta última terça-feira o início da reforma e ampliação da Etio Berabinha. A obra tem o objetivo de atender as demandas atuais e futuras do saneamento básico em Uberlândia, incluindo revitalização e modernização das instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha. O vencedor da licitação é o consórcio Etio Berabinha. O prefeito Adelme Leão destacou que as ampliações não param por aí. Eu já determinei, devo abrir este mês, os senhores serão convidados para assinatura de contrato, o estudo da outra estação de tratamento de esgoto, que será do outro lado do Rio Berabinha, para sustentar essa outra parte da cidade. Com a obra, a Etio Berabinha vai ganhar um novo reator. Também serão implementadas adequações tecnológicas, como a substituição do sistema de remoção de areia dos reatores, instalação de caixa de comporta e substituição e implantação de novas tubulações. O diretor-geral do DEMAI, Renato Rezende, salienta que as melhorias no saneamento básico da cidade têm grande preocupação em manter um ritmo sustentável. Na realidade, nós temos aí, nós vamos dobrar a capacidade de esgotamento de esgoto na cidade, né? Então, a gente já teria aí até um milhão e meio de habitantes, e já teríamos o projeto pronto para que a cidade cresça sustentável até mesmo até 3 milhões de habitantes. E hoje é aniversário do Centro de Internação Pediátrico. Inaugurado em 18 de janeiro de 2021, o CIP já atendeu quase 2 mil crianças. O Centro de Internação Pediátrico Dr. Helder Castro de Bastos foi criado para garantir a internação dos casos leves a moderados de crianças de até 12 anos. Das 1.826 crianças atendidas nos últimos dois anos, 59% delas são menores de 2 anos de idade. Desde a inauguração, o número de leitos passou de 15 para 28, sendo 2 de isolamento e 26 de enfermarias. A unidade também conta com a equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiras, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas e pedagogos, além de uma ambientação infantil e de espaços como brinquedoteca e playground. Falta um mês para o encerramento da vistoria obrigatória de vans escolares. A vistoria obrigatória é um procedimento que auxilia na segurança e garante a regularidade do serviço prestado por meio das vans escolares no município. A vistoria do primeiro semestre segue até o dia 17 de fevereiro. O serviço de inspeção é feito pela CETRAN, mediante apresentação de documentos ao núcleo de serviços de táxi e transportes diversos e posterior agendamentos pelos telefones 3210-6923 e 3210-2023. Durante a inspeção, os veículos devem atender a várias exigências para garantir que estão aptos a transportar estudantes com segurança e conforto. Se cumprirem os requisitos, recebem um selo oficial de regularidade, válido até o dia 31 de julho deste ano. E hoje é dia da Feira do Produtor na Praça Cívica. Promovida pela Prefeitura, na feira é possível encontrar produtos que dão água na boca, como pastéis, queijos, doces, bolos, pamonhas, linguiças caipiras, caldo de cana e tapiocas. Também na Praça Cívica está estacionado o Procon Móvel. O serviço oferece ao cidadão orientações nas relações de consumo, esclarecimento de dúvidas, abertura de reclamações e denúncias. Para abrir um procedimento, por exemplo, é preciso levar cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas. O atendimento acontece do meio-dia às 5 da tarde. Os moradores do bairro Jardim Holanda estão sendo beneficiados nesta semana, com os serviços oferecidos pela Prefeitura de Uberlândia por meio do ilusão social, que ficará até sexta-feira, estacionado na Alameda Lobato, entre as Alamedas Luísa Águida Borges e Bertoldo Antônio Borges. Lembrando, o atendimento acontece das 8h30 da manhã à 1h da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.